Terça-feira, 19 de outubro. Estamos na van, indo pro desfile do Mega Paulo de Moda. Olha o gosto, Thaís e Janete. Dá um oi aqui pro meu estudo. Oi pessoal, acompanham a Vick há um bom tempo. E a emoção de saber que tem a Anitta. Só o meu amigo Thiago. Olha só como é que é o shopping. Ele é bem grande. Tem quantos andares isso aqui, hein? Uns seis. Ai, eu quero um carrinho desse no shopping. Nossa, muito mais fácil de levar minhas compras. Uma dica pra Brasília, hein? Daqui a pouco vai ter um desfile aqui nessa passarela. No centro do shopping. Mega Paulo de Moda. Olha o elevador panorâmico do shopping. Ali a passarela. Subindo, subindo, subindo. Tem mais coisas. Então, esse aqui é um dos maiores shoppings da América Latina. Começou o desfile da marca Presage. Galilu, que tudo branco. Galilu, que tudo branco. Agora vamos às compras.